O que que foi, mano? Nunca vi um japonês Mori Wonka andando de bengala pela sua fantástica fábrica de biscoito? Ai, mas... Gostaram do meu gosto pobre de... de Willy Wonka, mano? Por favor, não responda. Mano, bem-vinde, tá? Por que que todo mundo é bem-vinde à fantástica fábrica de biscoito? Mano, tem... Mano, só... Meu Deus, esse negócio aqui venceu faz... Gente, esse negócio venceu faz um mês! Mano, não é zorro, olha isso. Deve ser por isso que tá com gosto de... Morte! Não, vou jogar... Tenho que jogar isso aqui no lixo, véi. Tô muito mal. Ai, ai, ia, ia! Olá, pra você que não me conhece, eu sou o Mori Mura. E eu vou estar julgando pessoas aqui hoje no vídeo, porque esse é o meu trabalho. Julgar os outros e... Eu sou biscoiteiro profissional, porque... Pra você ser um biscoiteiro profissional, você tem que biscoitar em horas que as pessoas não tão... Esperando. Gostaram desse beijo interplanetário entre seres de duas planetas diferentes? Que rendeu bastante likes? Pelo amor de Deus, deixa like aqui embaixo pra receber o meu biscoito, por favor, senão eu vou passar fome. Mano, eu literalmente como com os biscoitos de vocês, mano. Então, pelo amor de Deus, deposita um biscoito aí embaixo pra não passar fome, velho. Porque eu já tô magro. Olha isso aqui. Tô muito mal, velho. Hashtag deposite um biscoito para o Mori. Nossa, eu tenho que tirar esse óculos, porque senão ele vai ferrar a minha visão, porque ele é fácil. Não tem nenhum V nesse óculos, gente. Porque se eu ficar com isso aqui, eu vou ter cataratas. Aliás, eu nunca entendi o conceito de catarata no olho. Tipo assim, você vai ter uma queda d'água, tá? Meu Deus... Gente, me desculpa por ser feio. Por favor. É porque, assim, o cabeleireiro que eu corto, o salão é lotado, né? E aí, eu não consegui o horário pra esse mês. Por isso que tá parecendo um ninho de mafafafos. Gente, minha testa tá parecendo outdoor. Tá parecendo ser numa competição com a Larissa Manuela, eu ganho. Tô muito mal, tô assim de autoestima, velho. Enfim, vamos assistir aqui alguns biscoiteiros iniciantes, porque, meu, ó... Tô biscoitando na internet desde 2015, acho, sei lá. Se a galera acha que pode ficar criando conta no TikTok, ficando famoso, fazendo absolutamente nada, a não ser ser padrão e fazer videozinho sem blusa. Pelo amor de Deus, velho. Vamos jogar aqui pra ver quais biscoitos são bons e quais biscoitos são ruins. Mano, eu tô com gosto de morte ainda do biscoito vencido. Tô muito mal, velho. O que isso aqui é? Meu Deus, é médico? O que que é? É o... É o quê? É... Desculpa, eu não consigo nem levar ninguém a sério quando a pessoa consegue fazer aquela contraçãozinha de mamilo, sabe assim, ó. Ai, ai! Não consigo... Mano, eu lembro sempre do pai do Cris, tá ligado? Tipo, eu não consigo levar essa... Gente... Eu, quando precisei medicina, velho, se eu continuasse na faculdade de medicina, eu ia me tornar uma dessas pessoas, velho. Ainda bem que eu saí. Ou não, né? Porque eu virei otaku gamer, mano. Que é poupeiro. Tô muito mal. Se pá, que é pior? Você é muito biscoiteiro. Meu Deus, os pelos no peito do gato. Vamos ver se é um biscoito de qualidade, pelo menos... Ah, não, não. O cara meteu logo a dancinha da minhoca do Banaterra com ataque epiléfico. Tô muito mal. Que que foi isso, velho? Meu Deus. Gente, quem que acha isso aqui atrativo? Fazendo a dancinha da barriga mole. Então, por exemplo... Juro, parece aquelas minhocas do Banaterra, tá ligado? Com os cocôzão. Tô muito mal. Pessoas normais no frio, tá... Não. Normal já não, né? Porque quem anda com chinelo sem meia, com neve lá fora, tá ligado? Tipo, nossa, meu... Gente, eu não sei vocês, mas o meu pé parece pé de defunto. Porque não importa. Pode estar 45 graus. Meus pés... Vai estar, tipo, parecendo um picolé de carne, velho. Austriaco? Gente, mas pra quê? Tu fica sem cam... Não, tá... Menos sem... Meu Deus, a piscina do cortoconjurro. Hoje ele não vai fazer tudo isso pra biscoitar? E aí, depois... A pozinha da... Gente, eu não sei como esse cara consegue entrar na água desse bagulho aqui. Eu vou tomar banho. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu tomo banho. Eu só gosto de tomar banho se eu sentir que a água tá me depenando, tá ligado? Essa água tá derretendo a minha pele. É assim que eu entro debaixo do chuveiro. Agora esse cara aqui, eu não sei como ele consegue entrar na água congelar. Juntinho. Como é que será que fica o negocinho dele? Porque o meu ia fazer um... Tô falando do mamilo, tá, gente? Eu, hein? Pelo amor de Deus. Que isso, mano? Ah, não. Ah, não, 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 não. Cinco motivos pra polícia me parar na rua. Já tá... Tô com três iPhones na mão. Cara de... Cara de... Ai, mãe. É esse tipo de pessoa que deve postar aquelas fotos assim, mano. É dos favelas que elas gostam, mano. Aí tu vai ver. O cara tá com três iPhones na mão, com uns 55 carros. Morar na favela. Gente, mas que favela é essa aqui? Eu nunca vi uma favela desse jeito aqui. Calma aqui. Estilo... Estilo de favela. Gente, como assim? Cabelinho na régua. Cadê a régua, gente? O cabelo não tá nem raspado dos lados. Nem serviu ainda lá pro negócio do exército ainda. Olha aí, mano. Tô muito mal, velho. Nossa, os biscoiteiros brasileiros perdem, hein? Os biscoiteiros brasileiros perdem pros biscoiteiros grinhos. Porque os grinhos, pelo menos, sabem biscoitar um pouquinho melhor. Tipo, o cara da... Pelo menos eles se esforçam um pouco, tá ligado? O cara da Áustria, ela lá que fica sem camisa, no menos 25 graus, com a piscina congelada. Aqui do Brasil, meu Deus do céu. Agora tem mina. Meu Deus do céu. Mina biscoiteira. Vamos ver. Baby, me conte como você se tornou tão... Desastrada. Cadê o desastre? Gente. Mano, eu pensei que, sei lá, ela ia dar um mortal pra trás caindo, tá ligado? Ela ia abrir o crânio dela. Mas ela, tipo... Mano, eu sou muito desastrada, velho. Eu sou muito louquinha, velho. Tipo assim, ó. RT, se você chorou. Eu consigo parar de falar que eu tô muito mal, velho. Tô muito mal. O que é esse cara aqui? Meu Deus do céu, o cara da alfândega, o cara do policial do aeroporto. Você, tipo, 5 horas na fila da imigração quando você vai pra Disney, tá ligado? Tipo assim, primeira vez que tá indo pra Disney, 5 horas na imigração. Cadê os malucos pra me atender? O cara tá no banheiro fazendo tiktok e biscoitando, é foda. Que que é isso? Mas, gente, mas como é que o elevador sabe se você vai pra cima, se é pra baixo, se é só um botão só? Gente, se eu abro o elevador e vejo uma pessoa assim, com uma rosa cantando pra si mesmo, olhando pro espelho. Cara, tipo assim... Cara, para de ficar com o mamilo duro, porque eu já tenho namorado, beleza? Mano, eu literalmente, eu saio do elevador. Eu viro de escada. 15 andares, eu vou de escada. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? É um lightsaber? Não, esse foi o menos pior de todos. Ele só mostrou um pouquinho no cantinho do peito. A arte de biscoitar é você conseguir biscoitar sem parecer que você tá biscoitando tanto, entendeu? Esse cara aqui, ó, levou o troféu do dia. Vamos ver se até o final do vídeo alguém vai biscoitar melhor que ele, tá ligado? Que? Que que eles tão fazendo? Ai, mano. Eu fico imaginando como é que deve ser na hora que eles tão gravando, tá ligado? Tipo assim, amigo, tu aproxima a câmera, depois tu afasta, tá ligado? Ai, o som, o som da música não é tão alto assim, tá ligado? Num lugar lá, porque eles dão num lugar mó aberto e tal. Imagina, tipo, os barulhinhos da boca do menino, assim, tipo, cantando assim, ó. Deve ser muito vergonha ali, já é vergonha ali, assim, imagina na hora gravando lá. Ah, qual é que vai ser? Meu Deus, as veias do cara. Gente, eu não sei como que vocês acham isso atraso. Eu juro, eu sinto a aflição, que me dá a aflição que eu vejo as veias assim e falo, meu Deus, esse bagulho vai estourar. Quem deve gostar disso daí é as duas enfermeiras lá que vai tirar sangue do seu bagulho que não precisa ficar te furando 55 vezes, entendeu? Tô muito mal. Meu Deus, é o James Charles, meu... Por que que parece que ele... Gente, não é por nada não, mas tipo assim, por que que ele tá parecendo aquela tia fofoqueira que tem em toda a rua, tá ligado? Olha essa pose aqui, ele tá parecendo aquela tia fofoqueira que tem em toda a rua. Que rebolada é esse, meu... Meteu, meteu, meteu a estrelinha. Gente, mas que rebolada... Gente, os gringos realmente tem que dar uma aprendida com os brasileiros de rebolar, viu? Pelo amor de Deus. Retiro o que eu disse sobre o cara que dá barriga de minhoca, mano. Aqui, ó. Esse cara é a bola melhor que eu disse, pelo menos, tá ligado? Meu Deus do céu. 13 centímetros o quê? 13 centímetros o quê? 13... Tô falando da sandália... 40 centí... 40? Ele falou que ele tem 40 centímetros da sandália, do pé dele? Gente, 40 centí... O meu, deixa eu ver aqui... 27... Ó o tamanho dessa... É maior que a minha cara... 40? É tipo assim, ó... Gente, ele tem um pé ou ele tem uma lancha, velho? Ele tem um pé ou ele tem um... Aqueles bagulho de esquiar no gelo? Plot twist, gente. O cara é um avatar. Ele é o primo da Pabllo Vittar. O que cara é? Ah, cara. Todo vídeo tem essa cara, né? Mano, por quê, velho? Por quê, mano? Tô muito mal. O cara tá pra eu fazer igual no Instagram, tá ligado? Quem que é esse... Nossa, eu quero uma estatua assim. O cara tava falando pra nós abrirem a boca que ele ia colocar uma colher cheia de saliva dele. Gente, mas o que que tá acontecendo com a minha fórmula? Gente, que nojo, velho. Meu Deus. O negócio é tudo pegajoso com aquele cheiro de salada de batata que ele comeu no domingo passado e não escovou o dente até hoje, gente. Hum, que delícia. Ah, é o Nerdola que vai ficar gostosão, né? Juro. Que Nerd que usa roupa justinha assim, marcando os músculos. Vai se friar, velho. Ele não consegue ficar fora do padrão nem assim, velho. Ele ainda quer biscoitar, velho. É outro biscoiteiro normal. Ah, não, mas ele tá roubando. Olha as luzes que ele bota também. As luzes que fazem sombra no músculo. Parece que ele é o Hulk, velho. Que isso, mano? Eu tô fazendo movimentos peristálticos com a bunda. Meu Deus, parece o cara da minhoca 2.0. Gente, como é que vocês acham isso atraente? Porque, mano, eu tô fã aqui, velho. Eu tô fã aqui, mano. Eu acho muito estranho. Ah, mais um de médico, mano. Ó, os médicos americanos são todos... Meu Deus do céu. Que isso, mano? Que isso? Gente, engravidou o tapete do mundo. Mano, quem que acha isso atraente, velho? Por que que tu acha que tu vai ficar atraente sarrando o tapete, velho? Enfim, esses foram os biscoiteiros de hoje, da edição de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se não, eu vou chorar no box do banheiro à noite. Se inscreve no canal, porque faltam só 3 trilhões pra gente chegar nos 3 trilhões. Um beijo pra você. Biscoite tem bastante. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.